O que dizem 190? Badaria, o famoso badaria de Buscapão. Original, TVI original, eita miséria! Ó, 16 cavalos. 4 e 17 lá no final do New Corp. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Vídeo de preparação, então toma preparação. E aí, o que tem pra nós aí hoje? A gente vai tentar trazer um vídeo por semana de preparação. Então é só motorzão. Ah, uns dois no momento, né? Ah, não, não. Se for aparecendo, vai trazendo. Isso, no mínimo um por semana aí vai entrar. Você pode ter certeza. Então é isso aí. Então estamos aqui com a 150, já estou vendo com a 150 prata. Prata. Motorzão aí desmontado. Que ano que será que essa moto tem? Família da SU 014, ó. 2008. É, top, top, top. Essas daqui são as mais top pra fuçar. É isso aí. Então, o que tem pra nós aí? Pra mostrar aí, né? Rapaz, aqui ó, é um kit flex. Kit flex. Flex, que você quer dizer? Que pode andar na gasolina ou no álcool? Gasolina e álcool. Kit flex. Mas aí, peraí, eu posso fazer uma pergunta? Pode. E se for carburado, como que faz? Pode andar com a cola flex? Aí tem que... O povo vai perguntar isso. Não, aí tem que remapear o gicle, mano. Ah, aí tem que andar com o gicle na carteira? Tem. Porque o cara vai falar assim, mas se é flex, então eu posso colocar gasolina e álcool na minha carburada? Não, não pode. Então, rapaziada, ó. Vamos explicar esse kit flex, ó. Ele é um kit flex porque você pode montar ele no álcool ou montar na gasolina. Na gasolina, exatamente. Não ir no posto e colocar álcool e gasolina. Não, numa moto injetada, você pode fazer isso aí. Numa moto injetada, você pode colocar ele e andar, tipo, trocando combustível. Álcool e gasolina. No carburador, até pode. Só que você tem que regular o carburador. Nossa, que susto agora. Então, deixar aí bem claro, porque senão tem gente aí que é um pouco meio leigo, né? É, então. E vai achar que ele colocar na moto carburada que ele pode ir no posto, álcool e gasolina na hora que ele quiser. A moto vai ficar ruim lá e vai falar que foi nóis. É, vai falar que a gente não presta e a gente não gosta. O kit vai chegar bonitão, assim, embalado pra quem comprar. Filé do bois. Vai vir trava, pino, pistão. Pistão. Olha aí, cara. Pistãozinho. Pistão, pistão. Aí, ó. Mano, que top. Filé aqui é standard. Pode ver que ele não é reto, rapaziada, porque ele é um kit pra usar tanto na gasolina quanto no álcool. Igual a gente tá falando aí. Então, se a gente deixa ele reto, talvez pode ser que venha dar uma grilada aí na gasolina. Ô, Ricão, os caras tá caprichando na retífica aqui, hein, mano? Ô, louco, tio. Rapaz. Parece um espelho. Cê tá doido. Olha aqui o trampo da... Top, hein. Como chama isso aqui? Adiamantamento. Adiantar? Adiamantar. Adiamantar, entendeu? Tá top mesmo. E outra novidade aqui também, mano? Os comandos do Nego Bala. Cara, esse comando aqui, mano. Isso é lançamento, Nego? É outro? Não, cê é louco, mano. Cê tá desenvolvedeiro de comando mesmo, bicho. Tô sem esse meu celular aqui, senão eu ilumina pra ficar mais claro. Pessoal vê com o zóio aí e fala acabou. Isso aqui é que eu ilumina aqui? Ilumina aí. Pessoal vê com o zóio. Pera aí, deixa eu iluminar aqui. Mano, cê é maldade. O comando ficou top, né? Ficou top, Nego? Top. Esse aqui... Esse comando aqui é um comando especial pra 4mm e 190. Pode usar nos dois motores. É, exatamente. Aí, rapaziada, ó. Tá dando... Tá focando aí? Pera aí que tá quase. Ah, aqui dá pra ver mais ou menos, não? Dá. Não, não vou aproximar já, agora focou. Ah, desfocou já de novo. Ó, quem estiver assistindo uma TV de 80 polegadas aí vai conseguir ver melhor. Vai, vai conseguir ver melhor aí, ó. Mano, olha o comando, mano. Mostra a graduação dele ali, o cruzamento. Mostra o cruzamento. Olha aqui. Top, rapaziada, ó. Filé do boi. Bom, comandinha é top. É o que vai nesse kit aqui. 190, flex. 190 taxado no álcool. E 4mm, 4mm taxado. Vai em todos esses kits, vai o mesmo comando. É, 4mm com pino cursado, tudo. É o mesmo comando. Esse comando é top. Foi desenvolvido agora, especialmente pra esses kits aí. Aqui no caso é que, pra esse motor, cabeçote original mesmo. Cabeçote original, não vai mexer. Não, cabeçote original. Certo. E só. Ah, e tem um escapamentinho na moto. Já tá, encerramento já? Já, já veio com a moto. Ah, tá com furtuninha aí. Fortuninha. Melhor que o original. A gente vai fazer esse furtuninha BR-A igual KS. O que você acha? Fazer o quê? BR-A igual KS, filho. Não, mas KS não BR-A, KS é manso. Ah, então. Não faz bem mais barulho que furtuninha. BR-A igual Dory. Nossa, já BR-A. Dory BR, hein? Ah, eu gosto. Eu prefiro KS, mas eu tô ficando velho. Tô ficando velho ranzindo já. Mano, esse projeto vai vir top, velho. Então, você já vai montar já? Ah, e outra coisa também, cara. Mais interessante aqui vai ser caburador original. Caburador original? Original. Muita gente pergunta como que regula um caburador desse no álcool. Eu vou ensinar. Não, mas... Vai ser álcool ou gasolina? Aqui é gasolina. É gasolina. Os caras querem saber como regula no álcool. Eu vou ensinar. Você vai ensinar? Vai ter outro vídeo. Vamos fazer um vídeo só ensinando a regula no álcool? Mano, vamos. Então demorou, então. Então faz a pré-montagem pra lá e ver que a gente já volta. Fechou. A pré-montagem. Demorou. Beleza, rapaziada? Vamos voltar aqui já antes do Neguinho finalizar. Mas você chama eu antes e fechou o cabeçote, hein? Demorou. E aí, Neguinho? Fez a pré-montagem do trem? Não, não fiz, não. Fez não? Não. Fiz sim, ó. Ô, Rick, esse rapaz... Aí, o kitzão, hein, rapaziada? Esse kit aqui me impressionou, viu? A taxa. Ficou bem taxadinho, Neguinho? Ficou, mano. Olha aí, rapaziada. A taxa da gasolina aqui tá no limite. Kit pra andar na gasolina ou no álcool. Vai depender do cliente e do preparador aí o que ele vai querer montar. Aqui no caso aqui é só juntinha mesmo, normal, que vai... Não tinha que deixar o kit A, né? Normal algum. Passa a colinha e já era, mano. O bagulho ficou no modelo. Não sei, rapaziada. Olha aqui, mano. Olha aí como ficou o bagulho, velho. Da hora pra dedé. Deixa eu iluminar, calma aí. Top, 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 rapaziada. Olha aí, a iluminar. A ilumina. Filho, é, rapaziada. Top. Oh, e se eu não me engano, essa camisa aqui é um pouquinho mais grossa, viu? É aquela camisa que dá pra usar até CRF. Exatamente. Então, você comprando esse kit aqui, você vai ter opção de... Dá pra montar até 70, se não é isso que é que ele dá pra montar até 70. Acho que 67. Até 67. Ó, aqui nós tem o pistão standard de 190, né? Que é o quê? 64, alguma coisa? O standard da 64,5. 64,5. Tem o 0,50, 1 milímetro. Aí tem o 66,5 e 67,5. Olha aqui, mano. Cinco retífica. Cinco retífica. Só nessa camisa. É isso aí, rapaziada. Então, esse kit vai estar o link aí embaixo. Vai. Quem quiser tá comprando, só entrar aí. É top, mano. Esse comandão top, já colocou o comando? Já, já coloquei. Olha, ninguém já colocou o comando. Vai pro comando. Tá, bexiga. Caiu caindo. Ninguém já colocou o comando na torre. Cabeçote. Então, só terminar a montagem agora. Vou montar aí. Vai passar no Dino ou não? Vou, lógico que eu vou. Vai passar no Dino pra beijar a cavalaria? Ah, a moto original, 20 e pouquinho, 20 pontos em cavalo, né? É, 190 seco. 190 seco? É, pra torcer aí uns 19, na verdade. 19, 20. É, uns 19, 18. É, porque a moto é gasolina. Tudo original. Caburador original, entendeu? Cadê o caburador dela? Aqui, ó. Caburador original, rapaziada, ó. Cadê? Olha, ó. Caburamento original, ó. Filé. Entendeu? Beleza? Então, monta o trem aí, né? Já volta a passar no Dinamonto. Demorou. Frechou. É, nóis. Rapaziada, então tá aqui a moto finalizada, ó. Kitzinho 190 padaria, o famoso padaria. Padaria de Buscapão. Isso aí, rapaziada. Esse kit aqui, ó. Esse kit pode ser montado no fundo de quintal. Esse sim, praticamente, tá como se estivesse montado no fundo de quintal. É, sim. O que é o fundo de quintal? O cara que não entende nada de moto. Nada. Nada, mano. Ou seja, entre aspas, né? Porque o cara tem que saber colocar o motor no ponto. Tem que saber. Pelo menos, né? Mas assim, o cara pode desmontar na casa dele, ele vai conseguir montar normal. O gicle, o gicle da alta com o caburador original. Você só vai tirar do original, vai passar uma broca 130. Mano. Foi 130 que você passou? É, 130. Pra um motor amaciar e tal, depois que amaciou, você pode baixar pro 120. Certo. Daí, sem dor de cabeça. Deixa eu não ser assim. Só isso aí. Não vai precisar mexer em agulha. Nada, nada. Nada. Coloca o giclezinho 130 ali e pau. Rapaziada, essa moto aqui, ela veio original da Honda. Igual tá aqui, vocês tão vendo. O que a gente fez? Pegou o kit 190 que a gente vende no Mercado Livre, comando, pistão e cilindro, e montou. Não tem quadramento de comando, não tem coroa do comando bilongado, não tem nada. É como se tivesse montado no fundo de quintal de uma pessoa inexperiente. É transmissão original. Transmissão original. Deixa eu falar um negócio. Tudo original. Tudo original. Essa moto aqui, ela tem um problema, que essa moto tava parada, entendeu? Então assim, tá meio abandonada. Aí eu tô observando. Tipo assim, ó, tá bem zoadona mesmo, sabe? Tá bem zoadona na corrente. Isso perde um pouco de cavalaria também. Entendeu? Então, tipo assim, é capaz de você montar na sua moto que tá andando dia a dia, tá filezinha, fica até melhor do que a nossa. É. Então, rapaziada, a gente vai mostrar a cavalaria que vai dar essa moto com o kit. Tipo assim, qualquer lugar que você fazer esse trampo e levar, ela tem que dar essa cavalaria. Pode ser que ela vai dar mais. Cavalaria aqui. Menos que isso não dá. Ó, a gente colocou o comando do jeito que vem no Mercado Livre, a gente colocou. Entendeu? O kit a gente só montou. O neguinho não fez enquadramento, não fez nada. A moto não tem taxa alta, nada. A moto pra andar na gasolina ou no álcool. Não tem esquema aqui. Não tem esquema. Carburador aqui é o original. Só colocou o enceimento de fortuna. Então você vai colocar o enceimento de fortuna. Colocar seu kit e colocar o comando só. Cabeçote original. Tudo original. Então, quanto de cavalo dá uma moto dessa? Vamos saber? Vamos. Então, bora acelerar essa moto aí. Aí, rapaziada. Motorzinho, filézinho. Isso aí, neguinho. Senta o aço. Moto toda original, CDI original. Eita misera. A moto ficou gostosa, mano. Sério mesmo. Moto CDI também é original. Original. Tudo original. Tudo original, rapaziada. Vai, mexe com a mão. Tchau, tchau, tchau. Vai, mexe com a mão. Aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui. Gráfico bonito, né, neguinho? Pode ver que a moto só ganha, mano. A moto não perde. Ela vem tendo o corte, ó. Chegando o corte. Essa oscilação aqui, porque ela tá com a carroda um pouco torta, ó. Pouco não, é muito. Muito torta. Ó, rapaziada, o gráfico. Ela vem subindo, 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 ó. Ela não perde potência, ó. Mostra a cavalaria quanto que deu, neguinho. Ó, 16 cavalos, mano. Quase 17. 17, lá no finalzinho do corte, ó. Mas, é... Não vou considerar muito, porque deu um pulo, tá ligado? Vamos considerar aí os 16 cavalos aí. É? Que é pra quem for passar. Então, é isso aí, rapaziada. Pra quem for montar um kit e passar no dinamômetro, é isso que vai dar a moto. Pode ser que dá 17, 18 cavalos aí, torno de 15 cavalos, mas é isso aí. Um kit básico, sem mexer em nada. Só colocar, instalar o kit. Só montar, mano. Você vai chegar na sua casa, vai assistir no tour, ou vai fazer alguma coisa, vai chegar e montar, vai dar isso aí. É isso aí, 16 cavalinho, rapaziada, a moto. Mais ou menos aí. O torque dela tá gostoso. Tá tudo gostoso. Então, rapaziada, esse kit, vai ter o link aqui embaixo pra quem quiser comprar. Kitzinho top aí. Top mesmo. Só montar, você não precisa ter experiência nenhuma. Só saber colocar o motor no ponto e saber regular a válvula. Só? Já é. É só fazer isso. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau. 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 Tchau.